Querida, por que cortas sempre as bordas do presunto? Porque era assim que a minha mãe costumava cozinhá-lo. Olá mãe, por que cortaste sempre as bordas do presunto? Bem, eu não sei, querida. Porque a tua avó costumava fazer isso também, acho eu. Vou ligar-lhe e perguntar-lhe porque é que ela o fez. Sim, quem é? Olá mãe. Lembro-me de sempre te ver cortar as bordas do presunto quando eu era criança. Talvez consigas lembrar-te porque fazias isso. Oh querida, lembro-me disso tão claro como o dia. Isso era porque a minha panela era muito pequena. Bem, o macaco vê, o macaco faz. A maioria de nós aprende a lidar com riqueza e dinheiro com os nossos pais. Ou com amigos íntimos que tenham alguma influência sobre nós ou no ambiente que nos rodeia. Isso significa que é sempre o conselho correto a seguir? Só se o seu pai fosse Warren Buffet, a sua mãe fosse Vicky Robin e o seu melhor amigo fosse Bill Gates. Se não, provavelmente não. Agora é hora de desaprender esses hábitos. Em Segredos da Mente Milionária, T. Harvaker apresenta 17 características que separam os ricos dos pobres. Vou apresentar aquelas que, na minha opinião, são as principais características que podemos aprender com este grande livro. E se você acha que eu esqueci alguma muito importante, você provavelmente pode encontrá-la no meu resumo do livro Pai Rico, Pai Pobre ou A Ciência de Ficar Rico. Bem, ponto-chave número 1. Os ricos acreditam, eu crio a minha vida. Os pobres acreditam, a vida fez isto comigo. Quem você acha que é mais provável de jogar na loteria? Um rico ou um pobre? Você adivinhou. É o hábito de um homem pobre. Os pobres realmente acreditam que a única maneira de ficarem ricos é se outra pessoa tirar o seu nome de uma cartola e os anunciarem como vencedores. Eles baseiam-se na sorte ou na loteria. Há três outras atividades que os pobres adoram fazer. Culpar, justificar e reclamar. O jogo da culpa é o jogo favorito dos pobres. Ou talvez esteja empatado com a loteria. O jogo da culpa tem um objetivo principal. Ver quantas pessoas e as circunstâncias para as quais pode apontar o dedo sem nunca olhar para si próprio. Se não há nada ou ninguém a culpar, você ouvirá muitas vezes a pessoa pobre a dizer coisas como bem, o dinheiro não é realmente importante de qualquer maneira. Que esta atitude é um problema deve ser óbvio. A sua namorada ou namorado ficaria consigo muito tempo se continuasse a dizer-lhe que ela não é importante? Claro que não. E o dinheiro também não. Aquilo em que se concentra expande. Se você reclamar, você se concentra no que é ruim. Portanto, você vai ter mais do que, exatamente, mais coisas ruins. Esta é uma estratégia terrível tanto para a sua carteira como para a sua saúde mental. Em vez disso, faça o que uma pessoa rica faz. Assuma total responsabilidade e seja dono da sua situação financeira. Da próxima vez que você se pegar culpando, justificando ou reclamando, corrija e diga a si mesmo alto e em bom som. Por exemplo, se você se apanhar a dizer, não admira que eu não seja rico, os meus pais nunca tiveram sequer um carro. Corrija-se rapidamente e diga, mas eu não sou os meus pais. E além disso, há por aí muitos milionários que fizeram fortuna por conta própria, que começaram do zero. Primeiro, eu sou tão bom quanto eles, portanto, posso me tornar rico como eles. Ponto-chave número 2. Os ricos estão dispostos a promover-se a si mesmos e ao seu valor. As pessoas pobres pensam negativamente em coisas como vender e autopromoção. Você já viu algum dos meus outros vídeos? Todas as semanas eu resumo novos livros para vocês. Para que possa consumir informações sobre o tema de investir da forma mais eficiente e agradável possível. Não perca isso. Portanto, se você ainda não é um assinante, considere apertar o botão para se inscrever e clicar na campainha, para ser avisado em primeira mão sempre que publique um novo vídeo. A promoção gera ressentimento. É um dos maiores obstáculos à riqueza e ao sucesso. Se você não está disposto a promover-se a si mesmo, ao seu serviço e ao seu produto, outra pessoa irá promover o deles e ultrapassá-lo. Isso vale tanto para os empresários como para aqueles que se concentram em subir a escada hierárquica de uma empresa. A promoção de algo ou a tentativa de lhe venderem algo é mal vista aos olhos de muitas pessoas por causa de uma das seguintes razões. Você pode ter tido uma má experiência com pessoas a promoverem algo ou a si mesmas de forma inapropriada antes. Talvez na forma de alguém tentando fazer-lhe uma venda muito insistentemente e agressiva a tentarem impigir-lhe algo. Em qualquer caso, você deve reconhecer que essa experiência está no passado e que não deve pensar sobre isso atualmente. Mas a sério, carregou no botão de subscrição, certo? Essa assinatura é obrigatória e não vou embora até que você se inscreva no canal. Você pode ter sido totalmente rejeitado no passado quando tentou vender algo. Você pode ter sido ensinado que a autopromoção é ruim e que elogiar os outros é mais nobre do que mostrar aos outros as suas qualidades. Você pode sentir que promover-se a si ou a algo como o seu produto é desprezível. Bem, você pode dizer que eu não preciso de promoções. O meu produto é tão bom que as pessoas devem ajoelhar-se perante mim só para ter um vislumbre dele. Em vez de tentar menosprezar, promover e vender, use isso em seu benefício e veja como você vai contornar e ultrapassar aqueles ao seu redor que não o fazem. Você vai tomar vantagem sobre a sua concorrência. Ponto-chave número 3. As pessoas ricas são excelentes receptoras. As pessoas pobres são maus receptores ou receptores pobres. De acordo com T. Harv Eker, a razão número 1 para as pessoas não atingirem todo o seu potencial financeiro é esta. Eles são maus receptores e porque eles são pobres em receber não o fazem. As pessoas não têm esta habilidade porque a substância perigosa, eu não sou suficientemente bom, está a correr-lhes nas veias. As pessoas que são afetadas por isso devem perceber que ser digno ou ser bom o suficiente é 100% subjetivo. Você acha que Donald Trump é digno de ser o presidente dos Estados Unidos? Bem, muita gente acha que sim. E muitas pessoas acham que não. Você acha que o próprio Donald Trump acha que ele é digno de ser o presidente? Claro que acha. Ele nunca teria recebido essa oportunidade se não pensasse assim. Outra razão pela qual as pessoas têm dificuldades em receber é por causa do velho ditado que diz que é melhor dar do que receber. Quem disse isso deve ser muito mau a matemática. Para cada doador deve haver um receptor. Se seria pecaminoso receber, que tipo de idiota é você para forçar alguém a ser um pecador só para que você possa ser o doador, aquele nobre? Não. Dar e receber são dois lados da mesma moeda e nenhum deles é mais abençoado que o outro. Você pode praticar se tornar um excelente receptor financeiramente, sendo também em outras áreas da sua vida. Por exemplo, você pode se tornar um excelente receptor financeiro quando alguém faz-lhe um elogio. Pratique apenas dizendo um simples obrigado. Desta forma, você aceita o presente das palavras amáveis e pratica ao mesmo tempo tornar-se um grande receptor. Ponto-chave número 4. Os ricos escolhem ser pagos com base nos resultados. Os pobres optam por ser pagos com base no tempo. As pessoas pobres preferem receber um salário mensal e um horário fixo. Porquê? Porque eles têm medo de ganhar de acordo com o seu desempenho e de testar seu verdadeiro valor no mercado. Mas esta segurança de um salário mensal ou horário garantido vem com um preço. E esse preço é a sua riqueza. O fato de estarem a trocar o seu tempo por dinheiro é uma taxa fixa. E esse tempo é limitado. Estabelece um limite máximo para o seu rendimento. Nunca tenha um limite máximo para o seu rendimento. Os ricos, por outro lado, têm fontes de renda como os negócios, comissões, opções de compra de ações e participação nos lucros. Repare que estes rendimentos não têm limites máximos. As pessoas ricas acreditam em si mesmas. Acreditam no seu valor e na sua capacidade de entrega. Os pobres não acreditam. E é por isso que precisam de garantias sobre a forma de salários mensais fixos. Encorajo-o vivamente a pôr isto em prática o mais depressa possível. Tente conseguir que pelo menos uma parte do seu rendimento dependa de uma das fontes de rendimento anteriormente mencionadas e que os ricos usam. E esforce-se por tornar a sua renda 100% baseada no desempenho nos próximos anos. Ponto-chave número 5. Os ricos pensam que podem ter o melhor de dois mundos. As pessoas pobres pensam que têm de fazer escolhas, que não podem ter tudo. Qual delas você escolheria? Baixo risco ou alta recompensa? Eu, claro que escolheria ambos. Maçãs portuguesas ou compota de maçã portuguesa? Bem, ambos, claro. As duas coisas, óbvio. Ter o bolo ou comê-lo? Definitivamente as duas coisas. O seu dinheiro ou a sua vida? Eu fico com os dois, obrigado. Os ricos vivem num mundo de abundância, enquanto os pobres vivem num mundo de limitações e de esquecês. Claro que o mundo físico que rodeia ambos os grupos é o mesmo. Mas tem tudo a ver com as suas mentalidades, com a sua mente, com as suas crenças. Uma pessoa pobre pensa que nunca há o suficiente por aí. Eles dizem coisas como Não tenho dinheiro para isto, nunca há o suficiente, não se pode ter tudo. O problema com esta mentalidade é que isso acaba com toda a criatividade, com a nossa capacidade de fazer mais. Em vez de pensar ou dizer essas coisas a si mesmo, tente perguntar-se como posso ter as duas coisas. Na maior parte das vezes vai encontrar uma maneira. Bem, e como a repetição é rei, então vamos rever os pontos-chave de novo. Você tem o controle e cria a sua própria vida. Não tenha medo nem vergonha ao promover ou a vender a si próprio ou ao seu produto. Pratique para se tornar um excelente receptor, pois se não for bom a receber, não vai receber. Escolha ser pago com base nos resultados. E lembre-se que pode ter ambas as coisas, escolha sempre o melhor dos dois mundos. Obrigado por assistirem. Não se esqueça de esmagar o like, inscrever-se no canal e terem um grande dia. Não se esqueça de esmagar o like, inscrever-se no canal e ativar o like, inscrever-se no canal e ativar o like, inscrever-se no canal e ativar o like.